Me vinguei da criancinha, o avião tava preparando pra pousar, todo mundo tenso, a criancinha Vai cair na água o avião Eu sempre compreensivo Ô boca de fósforo, budo demônio O avião foi descendo pertinho da água, preparando pra pousar, tinha gente rezando Vai cair na água o avião Olha se cair, se eu fazia ela de boia Eu botava ela e a irmãzinha dela, amarrava uma em cada braço e ia nadando até a praia Se aparecesse um tubarão, eu jogo ela de isca Aqui, ô, baby shark, ó, leva essa aqui, tá pessimista com a vida mesmo, ó, pode levar Do que o avião finalmente pousou na pista, fez mó barulhão Ela achou que tivesse caído na água mesmo Caiu, caiu, mãe, caiu na água, mãe A figura materna sempre trazendo a calma Cala a boca, Réveline E eu, caiu, caiu, avisa pra ela que caiu ali A vontade que eu tinha era chegar nela e falar assim Querida, caiu sim, tá? Se tu perceber que tua alma tá subindo, é papai do céu levando Agora se for descendo E ela Golpe trocado não dói